Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cânio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius is back! Exatamente, não é Rusbe não, é Isbeck mesmo! É isso aí, meus amigos, ó, vocês tanto perguntaram cadê o nosso querido roubador de almas, ele está aí, cara, depois de umas férias forçadas porque eu pensei dele estava no hospital, entendeu? Mas já está tudo bem! Parou de respirar por aparelhos, agora está... já saiu da UTI! Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui de volta com meu querido Alanius, porque nós temos que comentar aí, cara, Tivemos dois eventos aí, um do Playstation e um do Xbox, entendeu? Com jogos apresentando aí a nova geração pra gente E neste vídeo aqui, cara, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um levantamento aí dos jogos, o que foi mais impactante pra gente ou não e o que está pendendo mais aí na nossa balança, o que a gente pensa assim, com base em tudo que foi mostrado, qual vai ser a melhor opção aí de nova geração pra gente poder comprar no final do ano, cara? E a gente, obviamente, vai gostar muito de ver aqui nos comentários a opinião de vocês e qual será a preferência de cada um de vocês também, entendeu? Mas antes da gente continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei o poder ficar esperto e vem com a gente, porque isso tudo é muito importante, cara. O likezinho pra poder impulsionar os nossos vídeos aí, a inscrição pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos e o sininho com todas as notificações, senão o YouTube não manda pra vocês, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra pra você começar falando aí, cara. O que você achou desses dois eventos e pra qual lado da balança você está pendendo mais? Olha, já dá pra falar de cara que dos dois eventos ali, o da Microsoft me decepcionou um pouquinho, que é muito mais hypado no evento da Sony. A gente vai falar mais em cima do que eles apresentaram de game, porque a estrutura foi bem parecida. Os dois fizeram a mesma coisa, tipo, foram lá e colocaram jogo, 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 jogo o tempo inteiro. A diferença é que a Sony, ela reservou um espaço ali pra poder mostrar o PlayStation 5 e tal, falar um pouco dele, porque até então a gente não tinha muita coisa. Então eles mostraram o videogame e tal, não sei o quê. E a Microsoft, ela foi fazendo a mesma coisa, só que em highlights, em alguns momentos ali, apresentavam lá... O Xbox Series X, sim. É, exatamente, eu chamava de suporte de mesa. Aquela pilastra, né? Exatamente, exatamente. A Sony começou daquele jeito já, né? Mandando um cruzado na nossa fuça ali, porque ele já começou largando o Spider-Man e Morales na nossa cara, né, Caio? Pois é, cara. Esse lançamento aí do PlayStation 5, que vai ser bem breve, né, cara? Assim, que lançar o console e tudo. Foi uma coisa, assim, que já me deixou muito empolgado, muito hypado. Principalmente pra quem jogou o primeiro Spider-Man aí do PS4. Antes ele não jogou porque ele não tem um console. Quem jogou esse game é uma experiência, assim, espetacular. E a forma como ele termina ali, dá gancho demais pra um segundo jogo, né? Uma continuação. E está aí, cara. Spider-Man e Miles Morales é um jogo, assim, que pra mim já tá no meu top de eu quero imediatamente cadê meu PS5, entendeu? E fazendo um comparativo, assim, com relação aos dois eventos, os jogos que foram apresentados e tudo mais. Pra mim, cara, a Sony ainda assim chamou mais atenção pelos seus jogos, pelos seus exclusivos aí, entendeu? Porque, vamos lá, o evento do Xbox, como Alanis disse, ele foi um tanto, assim, decepcionante. Eu achei o evento até ok, na verdade, os jogos ali, alguns eu me diverti com a apresentação deles. Mas, eles começaram lá com o nosso querido Halo, né? Que muita gente depois detonou o jogo na internet, entendeu? Eu meio que já esperava que ele não seria um jogo, assim, com os gráficos primorosos. Que a gente imaginava pra poder ser referência de uma próxima geração de consoles aí, que é o Xbox Series X. Eu acho que os games que vão fazer isso pra esse videogame são o Hellblade, o The Medium, que a gente ainda vai comentar, que eles mostraram ali também. O Halo, eles ainda estão fazendo ele como o Cross Jam, que vai rodar ainda no Xbox One também. Então, acabou que a evolução gráfica ali não foi um salto tão grande. Mas o jogo não tá feio, tá? Eu vi muita gente comentando na internet que tava horroroso e tal. Não, gente, pô, vamos ser justos aqui. O jogo tá bonito, cara. Não é o que a gente esperava em termos de nova geração, gráficos, assim, assombrosos. Mas o negócio não tá feio assim, não, bicho, entendeu? Eu acho que é muito injustiça falar que o jogo tá horroroso dessa maneira. Eles começam mostrando um CGI ali com os detalhes, um negócio bem bonito. Os momentos ali que dá pra ver ali um ray tracing em alguma poça d'água e tal. Ficou bonito sim. Só que, meu, 10 minutos de apresentação com o Halo, né? Já gastaram pra caramba aí. E ainda no Xbox, Alanis, nós tivemos aí a apresentação de jogos como Stalker 2. Que eu fiquei até bem contente, cara, com a apresentação. Já tem anos e anos e anos que a gente via rumores aí falando que teria um novo Stalker. E finalmente isso aconteceu. Eles apresentaram pra gente ali também o State of Decay, que eu acho que foi um banho de água fria, na verdade. Pra mim foi, cara. A hora que eu vi que era State of Decay, eu falei, nossa, de novo? Pois é, assim, respeitando quem gosta da franquia, tá? Eu sei que tem muita gente que adora, assim, ama de paixão em State of Decay. Mas é um jogo que, pra mim, pro Alanis, não caiu muito bem, entendeu? A gente chegou a jogar o primeiro, chegamos a jogar o segundo aí também. Mas não deu, cara. Assim, é bacana o conceito de você construir sua comunidade, recrutar pessoas, cuidar dela ali, fazer as missões e tal. Sim, mas acabou que não pegou muito a gente nesse sentido. E o cinemático do State of Decay 3 que eles mostraram ali, mano, começou muito insano, entendeu? Naquela neve ali, a mulher seguindo aquele rastro de sangue. Aí ela encontra aquele cervo infectado lá, malucão lá, que grita pra ela no final. Aí quando eles mostram o State of Decay, eu falei, ah, eu achei que era outra coisa. Cara, eu tive a mesma sensação, mas na hora que eles estavam mostrando, eu falei, nossa, que jogo é esse, né? Qual que é a proposta desse negócio? Aí a hora que eu vi, eu falei, pô, o State of Decay 3, cara. Mas é porque é um jogo que não me agrada, não que o jogo seja ruim em si. E aí, no caso, é o gosto do Alanis aqui. O Stalker eu não conhecia antes, eu não tinha visto nada. A hora que eu vi a apresentação ali, eu achei muito legal, achei a proposta muito boa. Eles apresentaram pra gente também o Forza Motorsport, que tá lindíssimo. Esse é um que ele tá mostrando pra gente o poder do Xbox Series X, na moral, né? Pois é, cara. O Phil Spencer, ele até falou, mano, que aquela captura que eles fizeram ali, durante a apresentação, né? Eles estavam tirando da própria Engine, entendeu? Então, rapaz, é aquilo ali mesmo que a gente provavelmente vai ver dentro do Xbox Series X rodando. E eu tô ansioso pra poder ver um trailer de gameplay. Agora, uma das grandes promessas aí, pra poder mostrar o poder da nova geração, é o The Medium. Que eles mostraram também ali na conferência da Xbox, né? Nesse evento, na verdade. Quando eu comecei a ver o jogo, e eles comentaram lá na tela pra gente que ele renderiza dois mundos diferentes ao mesmo tempo. E até mesmo em alguns momentos lá, Alanis, a gente pode até ver, né, cara? A protagonista, em uma metade da tela, ela tava num mundo normal. E a outra metade, ela tava no outro mundo, que deve ser o sobrenatural, alguma coisa assim. Rapaz, imagina o nível de processamento gráfico que o console precisa ter pra poder fazer aquilo. Meu amigo. Realmente. E até eu vou trazer aqui pra ideia, né? Na Sony lá, eles trouxeram o Hatchet & Clank. Tem essa mesma ideia de geração de mundo ali instantaneamente, vamos falar assim, né? Você cria os buracos de minhoca, né? E vai parar em outro lugar. Eles comentaram, inclusive, né, na questão do Hatchet & Clank, que essa nova geração, essa ausência de loading, permite a criação de coisas absurdas, permite eles viajarem, explorar o conceito do desenvolvimento do game ali, de uma forma que não era possível antes. Porque, queira ou não, eu acho que o mais próximo que a gente tem de mudança de mundo, assim, igual acontece no The Medium, é o Devil May Cry, né? O DMC lá, que foi vítima de preconceito. Pra caramba! O DMC, você tá andando e, de repente, o mundo sofre alterações ali, você tem uma roda gigante, ela começa a distorcer e tal, e aí você vai pra essa realidade paralela com o Dante ali. O que a gente sabe é que esse momento do CGI que ele tá mostrando ali, isso daí é pra esconder o loading do cenário. Não dá pra você fazer algumas alterações muito absurdas, assim, de mudança de realidade. Agora, no caso do The Medium, cara, renderizando as duas ao mesmo tempo, é muito louco isso, velho. Nossa! Essa ideia do Ratchet & Clank que você falou, eu acho muito bacana eles terem apresentado isso no evento da Sony lá, porque eles pegaram muito nessa questão do SSD agora, que o console vai ter, que vai permitir tudo isso, entendeu? E a Sony, ela é uma empresa, assim, onde os seus jogos exclusivos, eles são muito mais voltados pro esquema de single player, entendeu? De contar histórias, da gente ter uma experiência ali, aquela imersão absurda dentro do jogo, tipo um God of War, The Last of Us e tudo mais, né? E a inclusão desse SSD, cara, juntamente com esses jogos com gráficos absurdos, assim, é só a gente pegar como exemplo também o Horizon Forbidden West, cara, que uma das pessoas envolvidas no jogo disse lá, que os loads, cara, eles serão praticamente instantâneos dentro do jogo. E o Horizon, cara, com o primor gráfico que ele tem, a gente viu isso no primeiro, entendeu? Que inclusive tá pra sair pro PC aí agora. Meu amigo, vai ser uma coisa assim, uma experiência de outro mundo você jogar um jogo com aqueles gráficos ali, e o negócio de quando você morre, ou quando você vai carregar um save, carregar pela primeira vez assim que você abre o jogo, o negócio é abrindo, tipo, um estalar de dedos, sabe? Queira ou não, o loading, ele é um impedimento, né? Eu vou trazer o exemplo aqui do Mortal Kombat, porque nas versões antigas, quando o jogo rodava direto do hardware, né? Num cartucho ali, você ia jogar com o Shang Tsung, e você poderia transformar nos outros personagens no meio da luta. Nas versões atuais isso não é possível, porque você precisaria carregar todo o roster na memória, e a gente não tem memória suficiente pra carregar todo o roster cada vez que você vai jogar com o Shang Tsung. Então, o que é possível fazer? Transformar no cara que já tá carregado na memória, que é o seu oponente. Lá no PlayStation 1, se eu não me engano, no Trilogy, eles tinham a opção ainda de você se transformar, mas cada vez que você transformar, o jogo travava, dava um loading ali e depois voltava, sabe? Isso daí é horrível, atrapalha a experiência, o loading é um impedimento, a gente já tá começando a ver as coisas insanas que vão vir aí na frente, né? E ainda no Xbox, né, Alain, a gente teve ali a Rare aparecendo, quando apareceu aquele logozinho da Rare, eu falei, caramba, será que eles vão mostrar um Battletoads aí agora? Sabe? Repaginado e tal, mas não. Veio um jogo chamado Everwild aí, que me pareceu até interessante, apesar de não ter chamado tanta atenção assim, mas a arte tá muito bonita, a história parece ser muito envolvente, então assim, eu fiquei curioso, tá? Eu não vou negar. Mas aí, cara, como eu acabei de comentar, ficou essa lacuna aí, cara. Não apareceu o Battletoads nessa apresentação. Eu tô achando, Alain, que depois do Streets of Rage 4 aí, os caras falaram, é, gente, vai dar ruim, vamos voltar pra trás aqui, vamos refazer esse negócio de novo aí, vamos recrutar a galera do Streets of Rage? Vamos? É, é, cara. Eu espero que eles tenham feito isso, porque, de fato, Streets of Rage mostrou como é que faz, né? O negócio de saudosista, e que é capaz de atingir o público novo ao mesmo tempo. Eu achei que ficou sensacional e, cara, Battletoads decepcionou muito. A gente jogou lá na BGS, a gente viu como é que o jogo tá. Visualmente falando, daria pra engolir o visual novo se o gameplay fosse bacana, mas nem o visual agrada e nem o gameplay. Ele precisa realmente voltar ali pro sketch ali e começar a fazer de novo a ideia. Eles poderiam muito pegar e mandar pra galera que recebe o Streets of Rage, mas... Pois é, cara. Nossa senhora, acho que seria a melhor coisa que eles iriam fazer, porque aí sairia um jogo que a gente espera mesmo, entendeu? No Xbox também a gente teve alguns outros jogos como Tell Me Why, que é o jogo da empresa que fez o Life Strange. Eu acredito que vai ser um storytelling muito emocionante, porque Life Strange ele é desse jeito, é muito bacana. E eles mostraram também, Alanis, nesse evento do Xbox aí, um jogo chamado Avaled, que este sim me chamou muita atenção, cara. Parece ser um RPG muito parrudo, assim, muito foda. Lembra um pouco Skyrim. Eles até mostram um trecho lá no trailer, dele carregando um poder numa mão, com a espada na outra, assim, e na porta lá no fundo parece que tava vindo um bicho, cara. Algum monstro muito parrudo também poder enfrentar, entendeu? Então, assim, eu fiquei curioso pra poder saber mais. É, esse Avaled me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante do Phantasy Star Online 2, o New Genesis, né? É praticamente um update. Phantasy Star Online é um jogo que eu gosto, eu achei bem legal. Outro que eu queria comentar por cima aqui também, Grounded, e eles encerraram ali com o Fable, né? O Fable, eu acho que foi a grande surpresa, cara, porque eles fizeram um cinemático ali muito impressionante e depois eles mostraram ali o título no final. Rapaz, foi uma coisa, assim, muito foda. Eu cheguei a jogar Fable, tá? Mas eu não joguei muito, não. Eu joguei um dos jogos do Fable, mas eu gostei pra caramba da experiência que eu tive com ele. Fiquei muito interessado e curioso pra poder saber um pouco mais a respeito dele também. E uma coisa que decepcionou pra caramba eu e o Alanius nesta conferência e nós precisamos falar isso aqui tirado do nosso coração foi que não tivemos nada a respeito de um novo que ele extingue, cara. A gente esperava muito porque o primeiro que foi lançado aí pro Xbox One ele foi um jogo lançado aí, cara, junto com o Xbox One. Então a gente tá nessa esperança ainda de vir um Killer Instinct pro Xbox Series X também, entendeu? A gente tá na expectativa ainda, né? Eles não terminaram. Eles falaram, ó, a gente apresentou aqui trabalho de nove estúdios então tem mais coisa pela frente ainda. Beleza. Então a gente espera que esteja mais pra frente ainda o Killer Instinct porque, cara, é um jogaço. A comunidade de jogos de luto tá louca pra ter mais um, sabe? Tá esperando aí um novo Killer Instinct pra essa nova geração. Que seja um novo cross-gen também. que se dane que venha o Killer Instinct a gente quer jogar o negócio, sabe? Mas agora vem aquela pergunta, né? Tipo, com base em tudo que eles estão apresentando até o momento e devem mostrar ainda mais até o lançamento oficial desses consoles aí qual pra gente tá pendendo mais nessa balança aí que a gente vai querer comprar? Mano, eu não tem como. Pelo Spider-Man Miles Morales Horizon Forbidden West um futuro God of War aí uma nova IP ou sei lá que jogo que a Naughty Dog vai lançar no futuro também pra esse console. Eu vou inicialmente de Playstation 5 mesmo, entendeu? Porque eu também tenho um PC aqui que me permite jogar muitos dos jogos do Xbox que vem pro Xbox Game Pass então pra mim no momento é mais vantajoso pegar o PS5 inicialmente. Eu continuo com o Xbox vou ir pro Xbox Series X só pra continuar, né, Kai? Tipo, Playstation, Xbox Rio e Ken Scorpion Sub-Zero, né? É, daquele jeito né? Não tem como. É, a gente vai se completando. Mas se eu fosse só pelo marketing eu acho que a Sony deu um passo muito interessante ali deu um passo mais apelativo porque eles trouxeram Resident Evil Village eles trouxeram um Pragmata que é um jogo sensacional eu achei muito legal a ideia Hitman 3 Ghostwire eles apresentaram lá também Kena and Bridge of Spirits é um joguinho que eles apresentaram lá que eu achei muito muito, muito bonito então se fosse só pela campanha de marketing cara, eu acho que a Sony deu um passo muito melhor do que o passo da Microsoft mas eu continuo em cima do Series X eu vou continuar em cima da Microsoft por enquanto Muitos desses jogos que o Alanis comentou inclusive aí só pra poder deixar claro aqui a gente sabe que eles são multiplataformas só que eles foram mostrados em um evento específico e no Xbox não mostraram é isso, entendeu? Bom meus amigos mas então é isso com base em tudo que a gente comentou aqui agora a gente gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desses dois eventos com base nos jogos que foram apresentados e o mais importante qual o console que tá pendendo mais na balança pra vocês aí que vocês estão assim desejando muito já ter logo no lançamento ou um pouco depois ali talvez quando tiver uma promoção melhorzinha a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo que é muito importante isso ajuda demais no alcance do nosso vídeo aí no YouTube se inscrevam no canal que a gente tá nessa estrada de 50 mil inscritos e ativem o sininho com todas as notificações que é importante demais pra gente meus amigos então a gente vai ficando por aqui um beijo gostou seu doce molhado na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e se for isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí